Fala galera do YouTube Piaca Plainara com mais um vídeo curtinho pra vocês aqui da quest da fada, do pedido da fada essa quest aqui de procurar arpia que fala no caso é esse, esse tipo um titã que arpia, é Clarkster é muito fácil, chegou no mapa, nesse mapa aqui ó opa, chegou nesse mapa, zona neutra, despenhadeiro, chegou aqui, clica aqui nos três pontinhos em cima do mapa e clica em Clarkster, já vai direto nele, não tem muito segredo galera esse vídeo aí, espero ter ajudado a rapaziada deixa aquele like, compartilha o vídeo, curte e comenta também tamo junto, fica com Deus, tchau